Talvez eu não possa imaginar A razão desta tristeza E tamanha solidão Talvez eu não possa compreender O porquê desta amargura Que difere o coração Talvez teus amigos te deixaram Todos te abandonaram Na maior das aflições Talvez, mas eu sei Que Jesus, tua vida vai mudar Seu poder é ilimitado Tudo pode transformar Vem receber de Cristo a luz Vencerás qualquer batalha Em nome de Jesus Talvez, você pense em desistir De continuar lutando Por alguma solução Talvez, pensas que é melhor morrer Pois a vida é sem sentido Tudo é mesmo sem razão Talvez, pensas que a felicidade É um sonho impossível De se realizar Talvez, mas eu sei E Jesus, tua vida vai mudar Seu poder é ilimitado Tudo pode transformar Vem receber de Cristo a luz Vem receber de Cristo a luz Vencerás qualquer batalha Em nome de Jesus Mas eu sei Que Jesus, tua vida quer mudar Seu poder é ilimitado Tudo pode transformar Vem receber de Cristo a luz Vencerás qualquer batalha Em nome de Jesus Vencerás qualquer batalha Em nome de Jesus Vem receber de Cristo a luz